Tommy Versary é o personagem principal do primeiro jogo da franquia GTA a ter um protagonista que falasse, e é claro que eu estou falando de GTA Vice City. Apesar de ele ser temperamental e se irritar fácil, ele também possui um lado carinhoso, de boas lembranças do seu passado. Tá curioso pra saber como era a vida de Tommy antes do grande Theft Auto Vice City? Então simbora! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra gente entender toda a história de Tommy Versary antes dos ocorridos do GTA Vice City, a gente vai ter que voltar lá no começo, no início de tudo, pra origem dele. Tommy Versary nasceu no dia 23 de outubro de 1951 em Liberty City. Sua nacionalidade é italo-americano, o que significa que ele é um americano com ascendência italiana ou de dupla cidadania. E apesar de muitos acharem que seu nome é Tommy, por ele ser chamado assim por quase todo mundo durante a história do jogo, o seu nome real é Thomas ou Tomás, como ele era carinhosamente chamado por Juan Cortez. Quando era criança, Tommy tinha uma boa relação com seu pai e gostava de ajudar ele com pequenos trabalhos, como limpar os rolos das máquinas da gráfica, em que ele mesmo trabalhava. Já a relação com a sua mãe não era tão boa assim. Nessa época, Tommy já tinha decidido que seguiria os exemplos de seu pai e que quando crescesse trabalharia com o negócio da família. Porém mais tarde, em 1970, ele acabou conhecendo a família Forelli, uma das três principais famílias mafiosas de Liberty City e a mais poderosa da época. Ele se interessou pelos negócios e vendo que aquilo ali poderia lhe dar muito lucro, ele se entregou à família, se tornando um criminoso e vivendo uma vida completamente diferente da que ele imaginava. Ele continuou trabalhando para a família Forelli, se demonstrando um ótimo membro e subindo na hierarquia relativamente rápido. Em pouco tempo, ele já era um homem feito. Como um membro da família mafiosa, Tommy recebia ordens do líder Don Sonny Forelli, que estava cada vez mais apreensivo com o poder crescente de Tommy. E para tentar controlar essa situação, Sony decidiu então que era necessário se livrar dele. Com isso, em 1971, Sony deu a Tommy uma missão relativamente fácil, a de assassinar um mafioso da família rival. Tommy então foi enviado ao distrito de Harwood, em Liberty City, para executar o mafioso. Mas quando chegou no local, percebeu que haviam 11 homens esperando por ele, ao invés de apenas um. Nessa situação, ele se viu cercado sem nenhuma opção além de enfrentar todos eles. A emboscada que Sony fez para Tommy foi armada com 11 capangas para garantir que ele não tivesse para onde correr. Só que para surpresa de Sony, Tommy não só saiu com vida, como acabou com cada um dos 11 homens que estavam lá. Infelizmente, depois disso, Tommy foi condenado à morte por 11 acusações de assassinato. Quando foi preso, Tommy recebeu o apelido de The Harwood Butcher pela imprensa, que traduzido para português seria o açougueiro de Harwood, em reconhecimento ao ocorrido protagonizado por ele. Como permaneceu leal à família, ficando quieto e não apresentando nenhuma prova contra eles, Sony usou as suas conexões judiciais para mudar a sentença de Tommy. Ele permaneceu preso por 15 anos, se recusando a divulgar qualquer informação sobre a família Forelli. E finalmente, em 1986, Tommy foi libertado da cadeia depois de Sony mexer os pauzinhos e voltou a trabalhar para a família. Apesar de sabermos um pouco sobre como era a relação de Tommy com seu pai quando era criança, não se sabe praticamente nada sobre a sua família. Em nenhum momento da história são citados nomes ou qualquer coisa relacionada aos seus parentes. Acredito que a maioria já sabe disso, mas Tommy Versary foi simplesmente o primeiro protagonista a possuir voz de todos os GTAs. Uma coisa interessante sobre Tommy é que apesar de ele se irritar fácil a ponto de matar a primeira pessoa que ele vê na sua frente, ele é o único protagonista com voz de toda a franquia que nunca pronunciou a palavra fuck. Mas isso é porque ele é muito criativo em seus chegamentos, né? Tanto que ele possui quase 30 minutos de falas separadas só pra isso, é inacreditável. E uma última curiosidade é de que Tommy Versary e Trevor Phillips são os únicos protagonistas de toda a franquia GTA que presenciaram a morte de outro protagonista. Tommy presenciou a morte de Victor Vance, protagonista do GTA Vice City Stories, que estava presente na negociação do início do jogo quando foram atacados pelos capangas mascarados. Já Trevor não só presenciou como cometeu a morte de Johnny Cleberts, protagonista da DLC The Lost and Damage do GTA 4. Mas e aí, você já sabia como era a vida de Tommy antes do GTA Vice City? Tinha alguma ideia de que ele queria trabalhar em uma gráfica quando era criança? Cara, simplesmente não entra na minha cabeça que essa lenda poderia hoje ser o tiozão das impressões, cara. Seria ridículo, meu Deus. Mas então é isso. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Eu sou o Player Zero e eu tô te esperando no próximo vídeo. Fui!